Um comerciante ficou ferido depois de ser agredido na manhã de domingo. O crime aconteceu aqui na avenida Fosco Pardini, no bairro Jardim Cisana. O dono desse bar foi surpreendido quando abria a porta do estabelecimento comercial. Roberto Ananias de Andrade, de 52 anos, foi atingido com um taco de sinuca. Para a polícia militar, uma discussão entre os envolvidos pode ter sido motivo da agressão. A princípio se trabalha com a hipótese do desentendimento entre o autor e a vítima. Algumas horas antes ou dias antes do acontecimento. E nessa manhã de domingo, o autor, se sentindo ofendido em razão do desentendimento, procurou a vítima e agrediu com o taco de sinuca. A polícia prendeu o autor, um carpinteiro, nem flagrante. Segundo o tenente, até o momento o suspeito responde por tentativa de homicídio. No momento o autor se invadiu do local, mediante diligência, ele foi identificado. Nós obtivemos êxito na sua localização e se encontra detido. E qual crime que ele pode responder? Como a situação da vítima é bastante grave e delicada, se ela vir a falecer, ele vai responder por homicídio. No caso, se a vítima não falecer, vai responder pela tentativa. Não. 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 Obrigado.